12 horas e 3 minutinhos, 12 horas e 3 minutos, ontem por volta das 8 horas da noite, recebi uma mensagem do meu querido Adriano Pregentino, beijo pra você, dizendo, Manauara tá em pânico. Será que eu podia dizer o nome, diretor? Shopping tá em pânico, todo mundo trancado dentro das lojas porque tá tendo uma confusão. Há exemplos do que aconteceu aí na semana passada, semana retrasada, que teve um assalto lá numa joalheria, todo mundo achou que era assalto. Não era assalto coisa nenhuma, era briga, meu cabelo. Sabe aquelas brigas que acontecem lá na Zona Leste, que o pessoal quebra garrafas, não sei o que? Aconteceu lá no lugar chique. Olha só, minha gente, o pessoal foi pra dentro do restaurante e tem duas versões da história. Duas versões da história. Ninguém sabe se eram dois casais que estavam lá bebendo e passaram da conta, porque a gente fina também passa da conta. Ou ninguém sabe se o cara tava em casa, a mulher tava lá bebendo com um amiguinho muito colorido e acabou que o marido pegou a mulher no flagra. foi um quebra-quebra danado. Vamos colocar as imagens aqui na tela. Olha aí, olha aí a confusão. Quem tava no Manauara ontem, domingo, 8 horas da noite, quem vai lá pro shopping, sabe, sabe que lá é lotado, que o que não falta é gente, segurança, tentando controlar ali o povo que tava ao redor pra tentar descobrir o que foi que aconteceu. Lá vem o cara. Lá vem o cara, lá vem a polícia. Vamos ouvir. Olha aí, olha aí. Olha só, olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô desconfiada que a versão dos fatos é a segunda. É a versão de que o cara acabou pegando a mulher com o outro lá nesse restaurante onde acontece o happy hour, tá? A gente tinha a imagem da mulher também, mas a gente resolveu não colocar aí no ar porque não sabe afinal de contas o que foi que aconteceu com ela. Mas a população que tava lá no local... Olha aí, para a imagem aí, para aí. Volta aí, Cris, volta aí, Cris. Volta aqui, coloca a imagem do cabo aqui, coloca a imagem dele. Diz que esse aqui é o brabão, como diz Amaral Augusto. Esse é o brabão, esse é o nervoso, tá aqui a imagem dele, você que pode acompanhar aí. Esse aqui é o momento em que a algema fez cosquinha. Eu acho que foi cosquinha. Tu não acha não, Anderson? Tu não acha? Foi cosquinha, não foi cosquinha? Porque o cara sai preso, algemado, o shopping inteiro olhando ele sendo preso, algemado. Espera aí, rapido, cadê o microfone, Carlinhos? Corre lá, pega o microfone lá, Carlinhos, que eu vou fazer a miquete. Corre e pega o microfone, que tá bem ali, ó. Tá bem aqui o microfone. Pega o microfone que eu vou fazer a miquete. Eu quero saber, afinal, o que que o pessoal aqui na redação... Não corre não! Tô vendo gente correndo. Não corre não! Eu quero saber o que que o pessoal aqui da redação acha que foi. Tá preparado aí, Anderson? Vem aqui comigo. Vai logo, vai rápido. Corre porque eu já tô chegando. Olha, eu vou fazer uma miquete com os homens aqui da redação pra saber o que que foi. O que que tu acha que foi, Carlinhos? Foi briga de casal por causa da maldita da cachaça estragada demais, ou foi chifre? Não, acho que foi... Vem pra cá que tu sabe aparecer na televisão. Ora, o que que foi? Foi briga de casal. Ah, Carlinhos, faça-me o favor. Os dois estavam lá, chegou o casal, estavam lá bebendo. Acho que a gente passaram da conta. Além da conta, passaram. Quebraram as garrafas, porque disse que caiu, não caiu nada, jogaram as garrafas. Quebraram as garrafas e foi o porradão danado. Passaram das contas, acho que não tinha dinheiro pra pagar e... Isso é uma... Olha! Olha aqui um novo ponto de vista. Foi falta do dinheiro pra pagar. Foi mesmo? Chegou na hora, o cartão não foi aprovado, tava... Já caloteiro! E aí foi aí que gerou aquela confusão pra não pagar a conta. Olha, isso é uma ideia. E isso funciona. Presta atenção. E isso funciona muito bem. Porque ele saiu rindo ainda, né, Carlinhos? Claro, porque aí criou aquele tumulto, as caras caíram no chão, fez aquela zoada, dizendo que era tiro, cria pavor nesses... Ainda mais agora no final do ano, o cara tá tão endividado. Falei, Zona Leste? Falei, Zona Leste? Falei? Vamos lá, gente. Deixa eu corrigir aqui. Vira aqui, vira aqui o que eu quero falar agora com o Anderson Tavares. Tira aqui da minha frente. Corta aqui. Corta aqui. Aí, cortou? Beleza. Anderson Tavares. O que? É, para de olhar a palhaçada com o pessoal, porque aqui ninguém é assim, não. O que foi isso, Anderson? Acho que ele pegou a mulher com o outro mesmo. Porque pra ele fazer isso, ele é muito corajoso. Nós no shopping ainda. Foi? No shopping ainda. Eu acho que eu não posso fazer isso, não. Mas tem um amigo meu que tinha coragem de fazer isso. Tem um amigo? É. Não vamos citar nomes, não. Olha ali. Olha ali o povo. Aí todo mundo corre. Senta a redação. Vem cá. Foi chifre? O que foi, Samuel? Foi chifre ou foi o casal? Chifre. Foi chifre. Eduardo, foi o quê? Hã? Foi chifre. Foi chifre. Até o Eduardo. O Eduardo chega todo bonzinho. O Eduardo, o Eduardo com esse berço, não posso dizer, mas foi chifre. Olha, a gente tem um boletim de ocorrência que foi registrado, porque a situação foi a seguinte. Presta atenção aqui. Eu falei do pessoal da Zona Leste, que alguém ligou aborrecido aí por causa da Zona Leste. Eu falei porque todo mundo diz que a Zona Leste tem uma opa quantidade de briga, que todo mundo lá se acaba, não sei o quê. E não é só na Zona Leste que acontece pro Leonardo. Ali na Zona Centro-Sul também acontece. São 12 horas e 9 minutos. Tem um boletim de ocorrência que foi o seguinte. Olha o boletim. Esse pessoal é muito animado daqui. As vítimas relatam que estavam jantando na cama. Quando o senhor Anuagesine se envolveu em uma confusão com o terceiro e as vítimas pediram para que ele parasse. No momento que a senhora, esposa do senhor Pulano, foi pra cima das vítimas com uma satisfação. Zona Leste, pegou a garrafa de azeite, tentou agredir. Tá vendo como foi quebrar a quebra de garrafa? Falei. Não foi nada que caiu. Olha, não teve nada de tiro. Foi só confusão, tá? E aí um coitado, o casal que estava do lado, foi tentar apartar. E o Gesine, que é o Fortão, põe a foto do Fortão aqui de novo. O Gesine, que é o Fortão, acabou agredindo o casal e quebrou o óculos do outro. Minha gente, o cara estava possuído. O cara estava possuído. Olha aí as imagens que você está vendo aí. Olha só, minha gente. Não houve tiroteio. Segundo a assessoria de comunicação lá do shopping, ele não houve tiroteio não, tá? Ele foi levado pra lá pra poder ele se acalmar. Pelo visto, se acalmou porque saiu rindo. A polícia chegou e catou o cabra. Deteve o homem pra poder fazer averiguações. Mas tá aí. Esse foi o dilema do shopping de ontem. Não foi assalto, tá, Drico? Não foi. Adriano falou, tá tendo assalto. Manda aqui pra cá. Não foi assalto. Ainda bem, o shopping aí tá providenciando. Desde o assalto que teve lá com a joalheria, tá providenciando a segurança aí. Reforçou a segurança pra poder garantir as compras de Natal. E a baixaria de ontem foi assalto, não. Foi brabeza. Foi brabeza porque o pessoal não sabe lavar roupa suja em casa. E resolve lavar lá no lugar onde acontece o happy hour. Não é por aí a parada. E outra, não sabe beber. Fica brabo quando bebe, não bebe enjoado. Pra que tu bebe enjoado? Pra fazer esse tipo de bacharia aí, ó. Olha aí, olha aí. Só mais dessa vez, só mais dessa vez. Linda, linda. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Vamos ver no botão. Ah, pronto, tá aí. Essa notícia que eu tinha pra você aí, são 12 horas e 11 minutos. Esse foi o desfecho aí da confusão no domingo, lá no shopping, na zona centro-sul da cidade. Foi briga de marido e mulher. O casal que tava do lado foi tentar meter a colher, quebrar o óculos do homem lá do outro lado. Resolvido o problema. Né? Ainda é pior, ainda é covarde. Ainda bate quem usa óculos. É por isso que eu uso lente de contato. Que é pra ninguém querer dar em mim. Olha só, minha gente. Gente, são 12 horas e 12 minutos. A enquete que nós fizemos aqui, metade resolveu que era chifre e outra metade disse que era briga de casal. Depois a gente resolve isso aí pra saber, afinal de contas, o que foi. Vamos dar de assunto. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Vamos aos destaques do fim de semana. Domingo foi violento, extremamente violento aqui na capital. Três homicídios foram registrados. Dois só na zona leste. Vamos acompanhar aqui na tela. Por volta das sete da manhã, moradores da rua Santa Tereza, no Zumbi 2, zona leste, encontraram o corpo da moradora de rua Regiane dos Santos e Santiago, de 34 anos. Ela foi estrangulada. Foi verificado que ela tá com uma espécie de cadastro de plástico no pescoço. Ela é conhecida pelo local aqui, por transitar pelas ruas aí. E talvez o usuário de droga também. Ela e mais três pessoas que comumente andavam usando drogas, carregavam um saco, onde tinham vários entorpecentes. Aqui nesse local, eles sempre estavam. E neste ponto aqui, segundo os próprios moradores, que não quiseram gravar a entrevista, era onde eles usavam droga comumente. Daqui então, eles suspeitam, segundo informações até da perícia, que um dos motivos da morte de Regiane talvez tenha sido desentendimento. Ela era usuária de drogas havia 13 anos. Este homem tinha uma filha com Regiane. Ele disse que a moradora de rua era muito violenta. A vez ela chegava batendo lá, madrugada, batendo com fogo, a vez eu já dava dinheiro pra ela, pra ela não perturbar, eu tenho dois filhos. O segundo caso aconteceu na rua Augustinho Ferreira, no São Jorge, zona oeste. Os vizinhos relataram que havia um forte cheiro no interior dessa residência. Chegando no local, eles constataram através da janela, uma abertura que existia na janela, um indivíduo caído, possivelmente com os pés amarrados. Francisco de Oliveira, de 50 anos, foi encontrado dentro da casa dele, com as mãos e os pés amarrados. A moto dele e as chaves não estavam no local. Por isso, os policiais precisaram arrombar a porta para entrar na residência. Como Francisco recebeu o salário no fim de semana, a polícia suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. Já no fim da tarde, na rua Nova Jericó, Jorge Teixeira, mais um corpo foi encontrado. Giovanni Meirelles de Brito, de 18 anos, natural do Pará, foi assassinado em frente da casa da namorada. O jovem havia saído há pouco tempo da penitenciária, onde cumpria a pena por tráfico. Segundo moradores, quatro homens chegaram em um carro, seguraram Giovanni e um deles de cabelo grisalho, disparou quatro tiros na cabeça dele. A polícia acredita que tenha sido acerto de contas. Todos os casos foram encaminhados à delegacia especializada em homicídios e sequestros. Uma tristeza acabar a vida desse jeito. Jogado no chão, assassinado a tiros, porque se envolveu com droga, se envolveu com tráfico de droga. Todos os casos, com exceção daquele que foi vítima de latrocínio, pedreiro, de 50 anos, que tinha recebido o salário. Segundo aí, algumas pessoas que mantinham contato com ele, ele era uma pessoa de bem. Roubaram a moto, roubaram algumas coisas ainda da casa dele. A polícia segue investigando o caso. Agora, esses dois casos aqui, o da Rejane e esse outro que foi morto aí com vários tiros na cabeça e envolvimento com drogas. E eu tenho certeza absoluta que a Rejane só era violenta desse jeito porque tinha um vício. E quem tem o vício aí, que vai saindo aí da onda e não tem dinheiro para comprar a entorpecente, acaba ficando agressiva, violenta e chegou, inclusive, a agredir o pai da filha dela. Usava um ambiente lá abandonado, todo meio construído, para poder fazer uso da entorpecente. E acabou aí sendo morta com fio. Também não é jeito de morrer, né? São violências aí muito complicadas e violências que são resultado do uso de entorpecente. 12 horas, 15 minutos, um fim de semana também trouxe muita violência no trânsito. Um gol de cor branca capotou na Avenida Newton Mins, parte das Oranjeiras, zona centro-sul de Manaus. O veículo virou, o veículo virou depois de bater no Fiat, está. Bateu no Fiat aqui, olha só, gente, como ficou o carro. Capotado, capotado depois de bater no Fiat. Essa estrada, essa Avenida Newton Mins, é preciso que se tenha um cuidado redobrado. Muitos locais aí, já tem aí o controlador de velocidade lá, né? Já tem ali o... Já tem a velocidade controlada, tem vários pontos ali que as pessoas acabam fazendo retorno em locais proibidos. É preciso ter cuidado. Quem estava no veículo, os dois condutores, teve apenas ferimentos leves. Posso falar já aqui, diretor da operação? Olha só, a Vigésima se ficou em conjunto com o Detran também fez aí. Imagine se não tivesse feito. A gente já está falando de trânsito, a gente está trazendo o balanço aí da blitz que aconteceu no fim de semana. Começou às 11 horas, terminou às 5 e 30 da manhã. Blitz, de ir pra verificar se a pessoa estava conduzindo o veículo depois de ter bebido, pra verificar a documentação, veículo roubado, tudo isso. E nessa história toda, a operação terminou às 6 horas da manhã. Foi o sábado, a noite toda, o pessoal do Detran trabalhando junto com a polícia. Produtividade, acho que é pouco isso aqui, viu? 44 autos de infração, 23 documentos de veículos apreendidos, 7 carteiras de habilitação apreendidas, 10 casos de bebida ao volante. Atenção, 5 carros apreendidos, 27 motos apreendidas, 49 testes de alcoolemia realizados e ainda 350 pessoas abordadas. Acho é bom, tem que fazer mesmo essas blitz aí, porque quem não deve não teme. Eu adoro uma blitz, não posso ver uma blitz que dou sinal pra entrar, o problema é que às vezes o pessoal não quer. Aí quando eu sair, eu fico insistindo, o que eu quero mais é que seja mesmo pistoriado, veículo, CNH. Bebeu, dirigiu, tem que ser preso, não dá pra ficar aí bebendo e dirigindo e causando risco pra quem não tá bebendo. Tem gente que pega o seu carro com mau controle, certifica que o documento tá dentro, vê se esteve, tá tudo organizado, tudo em dia. E aí vem um cabra bêbado, bate no carro e acaba com a alegria da família. Tá aí o resultado do balanço aí dessa blitz, que foi realizada pelo Detran em conjunto com a polícia militar. Olha só aí, e aí a gente traz isso pra você aí, essas informações, pra você ficar por dentro, que tem que manter a documentação do veículo em dia e nada de beber e dirigir. Pega um grupo, foi uma operação do Detran e da 25 Cor. Pega um grupo de pessoas, sai com o grupo todo, escolhe um pra dirigir o carro, faz o rodízio e por aí vai. Agora olha só, gente, a gente vai trazer mais polícia pra você aí, olha só. O assassino de Darlan Alves, que foi morto com mais de 12 tiros na Feira da Banana, foi preso. A polícia não tá dormindo não, você só não ouve falar, mas ela tá trabalhando. Quem vai trazer as informações aqui na tela é a Tatiana Sobreira, na tela do Agora. Olá, Tatiana. Márcia, hoje a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro está apresentando Eric Pedrosa do Nascimento, de 27 anos, por ter sido o autor do crime de Darlan, que aconteceu no dia 17 de agosto, lá na Feira da Banana. Ele confessou esse crime hoje aqui perante a imprensa também, delegado. Como foi que vocês fizeram pra chegar até o Eric? Tomamos conhecimento que ele havia caído lá em Humaitá com 5 quilos de droga, ele juntamente com o parceiro dele. E assim que tomamos conhecimento, aguardamos a primeira oportunidade pra ir até o local e interrogá-lo com relação ao homicídio. Ele, de início, a negou, mas depois que ele viu as filmagens, ele não tinha mais como negar, acabou confessando o crime. Já foi interrogado e agora ficará à disposição da Justiça pra que responda por esse crime. É, e ele, salvo engano, parece que recebeu uma quantia de um homem chamado Xanchito, no valor de 2 mil reais, pra matada. É, o Xanchito foi executado na porta de sua casa, era um traficante, né? E ele afirma que Xanchito teria pago 3 mil reais, esse valor, pra executar a vítima. A vítima afirmou ainda que a vítima tinha uma dívida de droga com o Xanchito e, em função disso, foi que ocorreu o homicídio. E o Xanchito aí já acharam o assassino dele ou não? Desse mandante do crime? Sim, o crime do Xanchito já foi elucidado, inclusive, os autores foram presos aqui pela delegacia de homicídio. Infelizmente, um deles conseguiu fugir recentemente da cadeia da 7 de setembro, mas já estamos novamente no encalço dele e, posteriormente, iremos prendê-lo e apresentá-lo novamente para a Justiça. Muito bem, Márcia, retorno com você dos estúdios. Tatiana Sobreira para o programa agora. Obrigada, Tatiana Sobreira. E aí você aí de casa vai acompanhando aí mais uma resposta aí de um assassino. Agora, é muito fácil o Eric dizer que recebeu o dinheiro de quem já morreu. Por isso, tem que abrir, ó, ficar com os dois olhos abertos, com as duas orelhas levantadas. 12 horas e 21 minutinhos, a gente vai agora para o centro da cidade com o Marquilze Pereira, que vai trazer as informações aí de como é que está a 7 de setembro, com relação ao estacionamento e tal, para poder resolver essa problemática que não é de hoje, que é notícia. Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Olá, Márcia. Pois é, nessa época do ano, o número de veículos que passam aqui pelo centro da capital aumenta em muito. São cerca de 50 mil nos horários de pico e é exatamente por isso que o Manaus Trans resolveu ampliar a quantidade de vagas de estacionamento aqui no centro da capital. A avenida 7 de setembro, da Joaquim Nabuco até a Kia Barroso, vai ser liberada para estacionar e cerca de 300 vagas aí vão ser criadas, como explicou o diretor do Manaus Trans, Paulo Henrique Martins. A partir de hoje, quem quiser vir, já pode vir e ficar tranquilo, pode estacionar do lado direito, que os agentes de trânsito já estão todos cientes de que está feita a liberação. Além disso, nós vamos fazer um reforço operacional, então nós vamos deslocar agentes de trânsito de outras equipes para cá, principalmente aquela equipe de apoio operacional. Marquinhos e Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Que notícia boa, minha gente. O pessoal agora pode ir fazer as compras de Natal, sabendo que vai ter mais vagas para estacionar. E os estacionamentos que são pagos agora para conseguir clientela, vai ter que fazer um precinho melhorado por causa desse Natal, porque ninguém merece ficar pagando, ficar à mercê de quem cobre o estacionamento. Uma fortuna, os olhos da cara, os dois olhos da cara, o pessoal fica assim com o olhão lá, sem conseguir pagar direito, mas agora o Detran ampliou o número de vagas e você pode parar nas calçadas. Você pode parar aí nas ruas, que antes eram proibidas as ruas aí, e só nesse período de ano, onde aumenta, claro, o volume de pessoas e o número de veículos. Agora a gente vai falar aí para você, vai trazer para você a feira que começou ontem lá na Arena Vasco Vasques, que foi aberta aí, é uma feira beneficiária, que vai trazer muita coisa boa aí para quem quiser dar um presente de Natal e ainda ajudar as instituições de caridade. Vamos conferir aqui na tela. São produtos de todos os estilos, para todos os gostos. A gente trouxe as pinturas, que são guardanapo, essa coxa aqui, foi as mães que fizeram, que é para uma cama que ensai. Então tem a parte do artesanato mesmo. Por aqui, além de muito artesanato, tem também música e comida regional. É o Natal Solidário. Esse evento que nós estamos realizando aqui, ele é muito importante, porque ele renova no coração das pessoas o gesto de solidariedade, de se doar. É um Natal diferente, um Natal de solidariedade, um Natal de amor. E aproveitar o potencial que a nossa organização não-governamentais tem, para apresentar os seus trabalhos, se fazer conhecer, ao mesmo tempo arrecadar recursos, para também melhorar o Natal dessas crianças, desses idosos, dessas pessoas com que eles se destinam ao trabalho deles. Nesta árvore, os desejos de 500 crianças de várias instituições aqui da capital. E para quem quer ajudar, não existe uma oportunidade melhor. Eu pretendo adotar várias cartinhas, várias. Porque eu quero fazer as crianças, nesse Natal, uma coisa melhor, vamos doar. A feira vai até o dia 7 de dezembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, ao lado da Arena da Amazônia. E de 4 horas da tarde até as 10 horas da noite, você que está aí do outro lado, fique esperto e não pode deixar de perder. Dá um presente diferente esse ano, dá um presente lá do pessoal da instituição de caridade, que está fazendo ali, para poder melhorar a situação do pessoal que é beneficiado. Um beijo para você, até amanhã. E você vai ficar com imagens da ocorrência lá do shopping, o Brabão, que saiu rindo. Uma boa tarde para você, até amanhã. Uma boa tarde para você, até amanhã.